Saudações de NetWeb Áticas, sejam então bem-vindos ao meu canal do YouTube. Estamos aqui para mais uma atualização da loja de Fortnite. Portanto, na última noite tivemos os NFL, com várias edições. E agora vamos ter então mais uma atualização com um novo conteúdo. Vamos ver o que é que será. Ok, uma skin camuflada. Era uma skin que estava camuflada nos arquivos do jogo. Ok, para lá então. Portanto, isto continua cá, não é? Cautuloso. Fique de olho, há perigos por toda a parte. Parte do conjunto de sinalizadores. Portanto, temos aqui esta skin. Por acaso está a porreiro, 800 V-Bucks. Tem estilos. Portanto, desceu o capuz. Ficou o capuz. E é claro que o capuz fica mais fixe, não é? Ele tem aqui no... Às vezes a skin está a algumas... Algumas dicas, mas não. Não é o caso destas. Portanto, uma skin que estava escondida nos arquivos do jogo. E acho que ainda não tinha visto esta skin em lado de algum. Temos também aqui Onda Morta, de um bom estilo. Uma skin para armas e veículos. Isto é ela. Temos também o mira-morta. Há muita gente que não gosta desta skin porque ela tem um estilo personalizável que é ficar sem o chapéu. E pagar 2.000 V-Bucks. É. Essa das recompensas do Alien Tumulo. Temos aqui picareta. Temos aqui picareta. Poice Spectral. Essentos V-Bucks também. O Arraya continua cá. Portanto, vai estar cá mais uma noite. Temos aqui o escorpião marinho. É uma picareta bastante acessível e bastante porreira. Dinamo está de volta. Toda a gente conhece esta skin, não é? Ela está de volta. Muito bem. Temos aqui. Temos a cravejada. Picareta também porreira. Afiado. 800 V-Bucks. Os botaram uma loja muito barata, digamos assim. Temos também um gesto. O Idia de Neve. Para quem se esqueceu de comprar, comprar a gola. Saca só. Já. E. O chamado para a batalha. Mas já não apareceu há muito tempo. Continuam cá as skins dos... Do NFL, não é? Porquê? Porque temos o final do... Do futebol marcado para este domingo. Com transmissão na TV. Uma parceria com a Eleven Sports. Portanto. Vejam aí na TV. Temos aqui também os nossos árbitros. Porque as picareitas também são muito comuns. Bolas são. Portanto. Isso já cá estava ontem. Não há muito a dizer. Mas atenção. Temos aqui esta skin. O Call to Lose é 9. Eu nunca a tinha visto. Se vocês já a viram. Diga aí nos comentários. E não se esqueçam de usar o meu código NetWeb na loja. Estando a usar o meu código. Estão a ajudar a mim. E ajudam também o canal. Eu sou o NetWeb. Espero que esteja tudo bem com vocês. Curtam bastante este fim de semana. E sobretudo. Arrassem. NetWeb. Peace off. Tchau. Tchau.